Olá a todos e a todas, chegamos à nossa última unidade da nossa disciplina de inglês instrumental, espero que vocês tenham um aproveitamento, tido aproveitamento bom até esse momento, espero que esse curso, essa disciplina tenha ajudado vocês de certa maneira a despertar o interesse pela língua inglesa. Bom, nessa quarta unidade nós vamos encerrar com o estudo das estruturas gramaticais. Então qual que é o nosso objetivo geral? Apresentar a vocês a importância do conhecimento das estruturas gramaticais na compreensão de textos escritos. Então esse é o nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos é identificar a estrutura dos grupos nominais, utilizar grupos nominais e a estrutura dos verbos para aprofundar o nível de compreensão da leitura em língua inglesa. Então esse basicamente é o nosso conteúdo de hoje. Nós temos aí marcado com vocês já um encontro remoto para poder fazer uma aula ao vivo de revisão, para tirar algumas dúvidas de vocês. O calendário, o cronograma, vocês podem acompanhar pela nossa secretaria online. Então vocês observem as datas, anotem as dúvidas, porque logo mais nós teremos a nossa atividade avaliativa final e que nela vai abarcar todo esse conteúdo que nós trabalhamos até hoje. Certo? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje com essas informações, com esse tema de hoje para a gente então fechar nossos conteúdos e ficamos aí à disposição de vocês, como sempre, nos nossos fóruns de dúvidas, eu e o professor Filipe. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Estruturas gramaticais, que é um tanto diferente das estruturas gramaticais que estamos acostumados na língua portuguesa. Competências linguísticas e estruturas gramaticais. Então, para contextualizar um pouco, gramática é o conjunto de princípios que rege o funcionamento de uma língua. A gramática orienta como as palavras podem ser combinadas ou modificadas para que as pessoas possam comunicar-se com facilidade e precisão. A gramática, no entanto, não deve ser a espinha dorsal de um urso, mas você deve estar ciente de que como as palavras se organizam dentro das frases e dos períodos e de como estes se organizam no texto. Então, essa consciência dessa organização das palavras é fundamental, inclusive para vocês entenderem os textos em língua inglesa, que tem uma estrutura gramatical um pouco diferente. Então, o conhecimento da ordem das palavras S-V-O, ou seja, sujeito, mais verbo, mais objeto ou complemento, e dos grupos nominais na frase é muito importante no decorrer da leitura. Vamos iniciar agora com os grupos nominais, nominal groups. Os nomes substantivos carregam um grande significado na construção de um texto. Representam o núcleo da discussão, o assunto de que se está tratando. Então, vamos ver o exemplo. Temos aqui a frase, né? Biblioteca digital. Em que biblioteca é o substantivo e digital o adjetivo. Maior arquivo, maior advérbio e arquivo substantivo. Então, a gente vê que no português a gente tem uma ordem certa aí do aparecimento das palavras, da localização das palavras, do substantivo, do advérbio, seja qual o grupo gramatical que se encaixa, tem uma certa ordem. E que no inglês nós vamos perceber que essa ordem, ela muda um pouco. Que é o que nós vamos ver no próximo slide. Agora, vejam bem no inglês. Então, diferentemente do que acontece em português, os modificadores em inglês vêm antes do núcleo, que no caso são substantivos. Então, vejamos o exemplo que traduz para o inglês as palavras anteriores do slide anterior. Então, vocês vão perceber que houve uma inversão das palavras no caso da frase em inglês. Em que digital é o modificador e library, o substantivo, é o núcleo. Da mesma forma em greatest file, em que greatest é o adverbo em inglês, e file, que é o substantivo, que é arquivo. Então, aí vocês percebem que o modificador, ele veio antes do substantivo. Dando continuidade na explicação, o grupo nominal é um dos constituintes fundamentais da oração. Ela pode exercer a função de sujeito ou de objeto da oração. O grupo nominal consiste no núcleo e seus modificadores. Em inglês, o núcleo é representado pelo substantivo. As palavras modificadoras são representadas por adjetivos, adverbios, artigos, pronomes, numerais e, às vezes, substantivos, diferentemente do que ocorre no português. Então, é muito importante saber disso para que vocês, no momento da leitura de um texto em língua inglesa, possam perceber, então, essas diferenças. Bom, então, continuando, os modificadores são chamados de modifiers e as palavras modificadas de red word, que são o núcleo. Veja alguns exemplos a seguir, em que M se refere ao modificador e N se refere ao núcleo. Então, vamos lá. International Monetary Fund. Então, aí vocês vão perceber que M de International, que é o modificador. Monetary, que é o modificador. Fund, que é, então, o núcleo. Que é, então, o que a gente tem? Fundo Monetário Internacional. E a gente vê, então, uma alteração da localização das palavras na frase. North Atlantic Treaty Organization. Que aí, da mesma forma, nós percebemos os modificadores invertidos com o núcleo. A mesma coisa é Hot Dog e Sound Systems e Liquid Crystal Display. Então, o que a gente vê é que os modificadores, eles vêm antes, então, do núcleo das palavras. Nós não teremos tempo nessa disciplina de aprofundar, mas uma coisa muito importante para vocês é que os tempos verbais é de fundamental importância para a leitura detalhada. Então, ter atenção aos tempos verbais e, geralmente, essas listas de tempos verbais, de verbos conjugados em inglês, a gente encontra facilmente também na internet. E nós também temos uma lista aí que nós estamos colocando, colocamos no mudo. Então, vocês podem dar uma olhada para se tiver alguma dúvida, mas a gente não vai aprofundar muito nessa questão, pela questão da carga horária da disciplina ser muito baixa. Mas fica a dica de que vocês precisam estudar os verbos e ter atenção aos tempos verbais. O presente, o passado, ou as probabilidades. Então, isso é importante que vocês aprendam, talvez em um outro curso, e que vocês possam aprofundar cada vez mais. Bom, então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês leiam a apostila, porque lá a gente traz mais alguns dados para vocês sobre esse conteúdo, para vocês aprofundarem também. E aqui a gente apresenta algumas sugestões de leitura para vocês avançarem. Inclusive, na questão dos tempos verbais, a gente também tem lá um conjunto de verbos que nós postamos no ambiente virtual para vocês terem acesso. Então, não deixem de acessar esse material e de fazer as atividades. Algumas sugestões a mais de leitura que vocês podem acessar, então, do nosso ambiente virtual. Também, ou vocês mesmos podem procurar pela internet. Então, espero que vocês possam fazer as atividades e acessar o nosso material disponível lá na plataforma. Então, até mais. Sigamos agora para as atividades avaliativas finais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.